Antes de começar o vídeo, você que quer aparecer aqui no XRacing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar ali onde está escrito Envie Seu Vídeo, tá? Eu aguardo o seu vídeo aqui. Um abraço! Caralho! Quase! E como é que é que faz uma coca com uma galera? Tá soldando molinho, mano. Simbou! 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 É cera num pneu isso aí, hein? Boa, controlou bem, controlou bem. Humilde. Rapaziada, vou tentar buscar minha Factor lá, hein, mano? Vamos ver se a gente pede a 160. Eita! Caralho! 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 Mano, você é maluco, tem banana no seu pneu, o que é esse carro não freia? Mano, você viu isso? E o Bruno tava bem atrás, vendo tudo. Mano, o bagulho, eu falei, pronto, morri. Pode ir batendo nesse carro branco aí. Ô, meu amigo, toma cuidado, tio, toma cuidado, tio. Isso tá molhado, ele atrapalhou o ciclista aí e pronto. Ainda bem que eu voltei a filmar, tá registrado aí, mano, vou mandar lá pro X-Racing. Nossa senhora, filha da... Tio, nossa senhora, mano do céu. Meu Deus, amado, mano. Caralho, é o URP. Assassino. Tá querendo me matar, senhora? Tá maluca, é? Tá doida. Tu viu? Ué? Aí tava com um peixe, tá ligado? Tio, tá ligado. Tio, tá ligado. Oh meu filho, vem cá daí, sobe, vem cá daí, vem quase o pai, vem, isso, isso, de boa, eita, quase foi, quase foi, oi filho o mano do céu que susto mano o que susto velho o gato passou na minha frente eu filmei eu branquei na hora mano que susto quase morria eu achei que ia para o chão agora a mamãe e aí o retrovisor lá pai oi 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 quem acha fora se pode ele vai ter um futuro e agora eu só vi Ai matou, tu é maluco? Não vi, um calanguinho, opa, caralho, quase matou Oxi Claro que o cara da moto estava errado naquela lá Não se deve ultrapassar pela direita É perigosíssimo ultrapassar pela direita, gente Alguém escorregou? Valeu Andressa Beleza? Tu é o cara bicho Projeto dos 3 de minutos Empolgado? Demais Eita Quase, hein? Vá, se não tá uma p***, tu viu não? Que foi, Pedro? Pati A Bruna vem no final de semana, a Bruna Eu já disse, não tá? A Bruna vai vir no final de semana Eita p*** Bateu? Bateu? Escompiões do asfalto Escompiões do asfalto Ih, caralho É louco, tio Como é que? Entrou o retrovisor do Mercado Livre Caralho, moleque Deve ficar com alguma urgência, mano Deve ter alguém passando mal do meu carro Vai derrubar mesmo? Tá apressada, tiazinha, rapaz? Tá apressada, fia? Tá apressada? Tá apressada? Tá apressada Tá apressada? Chegou Você anda com mais cuidado, viu? Sai da frente Não, você sai com cuidado Sai da frente Preto pro caramba Olha lá Olha lá Empurrando todo mundo aí, ó Olha lá Ó Aê É É MAPO? É MAPO? É MAPO? Aê Rindo? Eu fui pro mato Eu fui pro mato Eu fui pro mato Você? Juro, tá gravando ainda. Tá rindo, né? Eu quis fazer uma trilha. Vai, bora. Bora. Vai, Victor. Não, tranquilo. Bem, discorde, safada. Capacapa, 99, 9. Cuidado só que na sua vida é... Tá certo. Valeu, ainda bem que não é condicionado. Humilde. Ainda bem que não é condicionado. Humilde, humilde, humilde. Humilde. Humilde.